Vem pro São João Antecipado de Itaiá, Distrito Firmino Alves, de 16 a 19 de junho. Vai ter festa, é festa, é forró. Não deixe quem te ama aqui, boa, boa, se quer ficar de boa, terceiro de qualidade, a pegada do bom. Quando a gente ama, quer cuidar, quando a gente gosta. E você vai conferir tudo ao vivo na Web TV Regional e no site Falando com Autoridade, Rádio Tororo FM 105.9. Vem pra cá. São João Antecipado é no Distrito de Itaiá, em Firmino Alves.